Lançamentos de Kevin Modas pra vocês. Gente, eles trabalham com a tacada, enviam pra todo o Brasil. Tem loja física no Brás aqui em São Paulo. Tem muitos revendedores de varejo também, então chama lá pra comprar no varejo. Que eles vão indicar o revendedor mais próximo. Tô deixando pra vocês o link do WhatsApp, pra vocês falarem com a equipe de vendas. E também o Instagram da marca, pra vocês irem até lá, conhecerem um pouquinho mais. Tem vários modelos pra vocês. Então, vamos lá começar. Olha que vestido mais lindo, gente. Todo na malha lese. Vou até tirar meu cabelo pra vocês verem todo esse trabalhado que ele tem aqui na parte da frente. Uma golinha toda linda, diferentona. Olha que charme. Todo esse drapeado que valoriza demais o busto. Olha que gracinha que ficou. A gente tem uma cintura bem marcadinha. Bolsos funcionais que a gente ama, né, amigas? E eu amei também, ó, que ele é mais evasiozinho aqui na parte de baixo. Por conta das pregas que ele tem aqui na cintura. Não marca barriga, não marca bumbum. E eu preciso chamar a atenção de vocês, porque tem um cinto grudado aqui na cintura. Eu fiz um laço ali atrás. Achei que foi um charme muito feminino, romântico. Mas você pode trazer pra frente, fazer um laço central, um laço lateral. Ou só um nozinho, tanto aqui do lado, quanto ali atrás. Enfim, você escolhe como você usa. Ele é todo forrado, com as manguinhas bem lindas, retas, mais curtinhas, que não são forradas. E olha, gente, tem muitas cores, me conta a sua preferida. E olha, gente, tem muitas cores. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.